Tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Bem-vindo ao seu de BlizzBlind, seu programa de debate de World of Warcraft. E galera, o último vídeo sobre farming de gold foi um dos vídeos de maior sucesso dos tempos aqui do canal. Eu sabia que vocês adoram goldzinho, brincadeiras à parte. Eu sei que esse assunto que traz muita discussão, que traz muito debate aqui na comunidade. E por isso hoje eu quero trazer um pouquinho mais de informação, trazer um pouquinho mais de análise aqui pra vocês, porque alguns pontos ficaram meio que confusos no primeiro vídeo, as pessoas não entenderam direito. E também dar um pouquinho mais de dicas pra quem quiser aproveitar pra farmar gold no World of Warcraft. Quer ficar milionário, quer comprar o seu Brotossal, ou quer apenas poder ostentar os seus transmogs no World of Warcraft. Fica aqui que você vai saber um pouquinho mais sobre isso aqui no vídeo do Codex. Mas galera, antes de continuar, eu tenho que falar sobre um dos parceiros mais importantes aqui do canal, que é o NoPing. O NoPing é um programa que trabalha exclusivamente pra deixar os seus jogos muito melhores e muito mais rápidos. Como é que ele faz isso? Ele diminui a latência, o EMS, os seus jogos. Você vai jogar muito mais rápido e nunca mais vai ter problema no PVE e no PVP. E nessa parceria do Codex NoPing, vocês podem testar o NoPing gratuitamente, sem pagar nada durante 7 dias. E se gostarem, podem pagar 20% a menos. E galera, sempre que vocês usam o NoPing, vocês me ajudam pra caramba aqui no canal. O que você tem que fazer, aqui embaixo vai estar um link, basta clicar nesse link, baixar o programa, fazer o cadastro e usar o cupom LORDEMESS. Só isso, galera. Galera, semana passada eu fiz um vídeo falando sobre farm de gold no World of Warcraft. Porque com a saída do Brontossaldo, que é aquela montaria que custa 2 milhões de gold, que você tem, é casilão, a primeira montaria que tem casilão, que pra quem não sabe, ela vai ser retirada no pet, no pré-pet da próxima expansão, não vai ser possível mais comprar. Muita gente tá farmando como louco gold no World of Warcraft. Só que muitas pessoas que vêm falar comigo, vêm dizer que elas estão farmando através de quê? Fazendo raids antigas ou fazendo dungeons. Então eu fiz um vídeo pra explicar que, na verdade, essa não é a melhor forma de você farmar gold. Que a melhor forma é através da casa do leilão. E depois que eu fiz aquele vídeo, muita gente me agradeceu, porque não sabia disso. Mas também surgiram outras dúvidas. Porque não ficou tão claro assim como é esse farm de gold. Porque tem alguns aspectos que são muito importantes pra se você quiser farmar esse gold na casa do leilão. Não é uma questão tão simples assim. Então hoje, eu quero trazer aqui pra vocês, principalmente, 3 pontos que são importantes quando você quiser farmar esse gold pra conseguir essa montaria. Tá bom? Essa montaria ou qualquer coisa que seja gold no World of Warcraft. Vamos lá. Pra começar, qual que é o primeiro ponto? Primeiro ponto é o seguinte. Que muita gente vem falar comigo. Pouco a 10. Ok. Farmar gold na casa do leilão é a melhor maneira. Tudo bem. Entendi. Mas tipo, como é que eu vou farmar nos servidores brasileiros que a casa do leilão é vazia? Não vem de nada. Então, esse é um aspecto muito complicado aqui pro jogador brasileiro. Vamos lá. Muito jogador brasileiro só jogou o World of Warcraft nos servidores brasileiros. Então, quando a gente fala isso, que na casa do leilão você fica rico, o cara para e olha pra casa do leilão do Galo X, do Tal Barat. O cara, como é que eu vou ficar rico com isso aqui? Galera, quando a gente fala isso, são jogadores. A quem fica rico jogando World of Warcraft, normalmente utiliza o caso de leilão de servidores cheios. Caso de leilão em servidor que tem muitos jogadores, cara, é um outro jogo. É uma outra coisa. Não dá nem pra comparar. Qualquer coisa que você coloca lá, vende. Qualquer coisa que você quiser ganhar Gold, você consegue. Tem muitas, às vezes, tem 10, até 20, até 30 vezes mais itens dos servidores mais cheios aqui do Brasil, como o Ajalon. Então, se você quiser realmente aproveitar o farm de Gold através da casa do leilão, você tem que fazer isso em servidores cheios. Servidores cheios, eu tô falando Ilidan, Stop Rage. Tarray Mew, Emerald Dream. Servidores que tem muitos jogadores. Até o Ajalon é um pouquinho difícil. Você vai conseguir pelo Ajalon? Vai. Mas, nesses servidores, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Tanto pra você vender os itens, como pra você comprar itens baratos pra você revender. Então, quando a gente fala pra usar a casa do leilão, você tem que usar nas servidores mais cheios. Pouco, Odessa. Mas eu jogo no Neves, galera. Tem uma coisa que o pessoal não percebe. Você pode continuar jogando no Nemesis. Você pode continuar jogando no Ajalon. Mas, mesmo assim, você tem um personagem, dois personagens, no servidor que tem uma casa do leilão mais cheia. Lembre-se, a montanha que você comprar no Ilidan, você também usa no Ajalon. Por isso que tem muita gente que cria o alt nesses servidores mais lotados, só pra comprar coisa na casa do leilão, pra usar no outro servidor. Porque tem montaria aqui no Ajalon, no Nemesis, você paga 200 mil gold. Só que lá no Ilidan, você compra por 30 mil. Sim, tem isso. Então, muito jogador deixa um, dois, três personagens nesse servidores, um em cada um, mais ou menos, só pra utilizar a casa do leilão. Então, essa é a primeira dica que eu dou pra vocês. Segunda dica. Pô, Kodas, beleza. Eu quero usar a casa do leilão, mas não é tão fácil assim, pô. Eu tenho que entender, eu tenho que ler, eu tenho que pesquisar, eu tenho que saber quais são os adons que eu tenho que usar, eu tenho que saber quais os itens que eu tenho que comprar e que eu não tenho que comprar. Pô, é mais fácil eu ir fazer a raid, fazer a dungeon. Então, segundo ponto, galera. É fácil você conseguir gold na casa do leilão? Não. Em nenhum momento eu falei que é fácil. Eu falei que você consegue muito mais gold com menos esforço e menos tempo. Você conseguir gold numa raid, é só você entrar, matar o boss e vender as coisas. É mole, é rápido. Agora, o tempo que você gasta pelo gold que você recebe, não vale a pena. É mais uma vez, se você gosta de fazer, se você não gosta da casa do leilão, se você não gosta de estar lá, dom, tudo bem, eu entendo. Se você quer fazer pelo transmog, pela montaria, faça. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando pelo tempo, tempo que você gasta pela eficiência. O tempo que você gasta e o retorno que você tem. A casa do leilão é muito melhor. Agora, não é fácil. Pra você realmente ganhar dinheiro, você tem que passar um tempo, você tem que ver vídeos, você tem que ler guias, você tem que configurar os adons, você tem que saber os adons certos pra você usar. Você vai gastar uma, duas, três, quatro semanas pra você entender como é que funciona. Agora, mesmo assim, depois, você tem que trabalhar. Não é apertar um botão e você fica melhorando. Não é isso. Tem muita gente que tá entendendo o que é isso, ou acha que é assim, não é assim. Mesmo depois que você entender como é que é o esquema, como é que é o sistema, você vai ter que todo dia entrar na casa do leilão, ver o que tá sendo vendido, analisar o relatório que o adon te dá. Você tem que fazer um trabalho. Mas, tipo, meu amigo, galera, é um trabalho de três horas por semana pra você ganhar X gold. Três horas por semana é o tempo que você vai fazer duas ou três raids pra receber o X que você ganha na casa do leilão, te pega por 10. É muito mais tempo e muito menos gold que você recebe. Mas não é fácil, não é simples. Tem que estudar, tem que analisar, tem que ver. Terceiro ponto, muito importante. Pô, Codex. Mas hoje em dia, com a quantidade de multibox, de bot, isso atrapalha. Sim, isso atrapalha. Antigamente, tinha menos bot. Não é que não tinha bot, não tinha multibox. Tinha menos. Hoje em dia tá uma coisa assim, absurda. A quantidade de multibox, se você acha, e até tem uma explicação pra isso que eu até posso falar depois pra vocês. No final do vídeo eu falo, por que que de uma hora pra outra explodia o multibox no World of Warcraft? Aqui nas Américas e na Europa. Por quê? Isso se chama, é, China. Mas vou voltando aqui. Eu sei que hoje em dia é mais complicado. Antigamente, você conseguia fazer muito gold com minério. Hoje em dia tem tanto multibox, que o cara pega tanto minério, que o preço, ó, caiu. Mas mesmo assim, ainda dá pra você trabalhar. O preço caiu? Caiu. Mas mesmo assim, dá pra vender, dá pra conseguir uma ótima grana, sim. Tem mais gente trabalhando na canelão? Sim, antigamente tinha muito menos gente. Mas ainda é muito lucrativa, sim, pra você trabalhar. Mas tem que ter um pouquinho mais parcimônia, tem que ter um pouquinho mais cuidado. Antigamente era muito mais fácil, muito mais tranquilo pra você trabalhar. Agora, galera, pra completar, eu falei que tinha três exemplos, mas na verdade são quatro. O quarto que eu quero falar pra vocês, que é o seguinte. Não existe a forma certa ou a forma errada. A forma certa é a que você gosta. É a que você faz e que você sente bem. Se você não sente bem na canelão, não usa. Eu tô falando aqui que é a forma mais eficiente. Não a que você tem que usar. Se você prefere usar dungeon, continua. Mas não é efetivo. Eu vejo muita gente falando Ah, mas fazer Spies of Araya, fazer Dockers Fair, eu consigo 4 mil golds em duas horas. Meu amigo, se eu te disser que na casa de lelão, você consegue, com um clique, 50 mil golds. Como assim? Eu não entendi. Porque muitas vezes, você dentro da casa de lelão, você descobre que um cara tá vendendo uma montaria por 10 mil golds. Só que aquela montaria, na verdade, vale 50. E você compra do cara, no dia seguinte você revende, você ganha 40 mil, 50 mil golds com um botão. Você não faz nada. Hoje em dia tá mais difícil, porque tem muita gente fazendo isso, sim. Mas dá pra fazer. Às vezes você consegue comprar um item de transmog, que o cara não sabe direito quanto é que é o preço. O cara te vende por 10 mil, você vende na canelão por 100 no dia seguinte. Você consegue... Se você vender um desses por semana, é o quanto você ganha gastando 6 horas fazendo raid, fazendo danos do cara. É isso que eu tô falando. É a maneira mais eficiente. Mas não é que você é obrigado, tem que fazer. Agora, só pra completar, por que que tem tanto multibox assim, hoje em dia, dentro do World of Warcraft? Por que que a Blizzard lançou o token no clássico? A Blizzard soltou o token, basicamente, pra acabar ou pra diminuir os farms chineses do clássico. Quando ela fez isso, os farms chineses, eles perceberam o seguinte. Cara, o golds tá tão barato aqui na China, que não vale mais a pena a gente farmar golds na China e vender pro chinês. Vale muito mais a pena a gente farmar golds pro americano e vender pro americano. Até porque lá a gente vende em dólar, aqui a gente vende em yen, em yen não, no Japão. Aqui a gente vende nossa moeda, que é muito menos que o dólar. Então, por isso que muitos chinês vêm pros Estados Unidos e pra Europa, porque lá não tá valendo tão a pena assim você farmar gold. E por isso que hoje tem tanto multibox assim, tem muito mais multibox que tinha antes. Galera, isso aqui foi só um complemento pra trazer algumas informações adicionais sobre aquele vídeo do gold. Pra quem não ouviu, dá uma olhada naquele vídeo. E mais uma vez, se você quer formar gold rápido e eficientemente, não existe maneira melhor do que a caselelão. É demorado? É. É complicado? É. Você tem que estudar? Tem. Você tem que ir pra um servidor cheio? Tem. Mas é recompensador? Muito. Muito. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, que é assim. Eu sei que tem muita gente que manipula caselelão, que não gosta de contar esses segredos, porque acha que aí todo mundo vai usar e ninguém vai saber. Só um exemplo aqui pra vocês. Tem uma barra que é de... É uma barra de Rafa Flitzking. É uma barra... Eu não lembro qual é o nome da barra. Essa barra, eu nunca trabalhei muito com a caselelão. Mas eu descobri que se eu comprasse o material na caselelão, se eu comprasse o minério e transformasse aquele minério na barra, com cada barra que eu fizesse, eu tinha um lucro de 2 golds. Pô, 2 golds por barra? É. Só que eu fazia 100, 200, 300. E aí começava a ganhar 2 golds em 200, eu ganhava 200 golds. 300 golds, 500 golds. A quê? Apertando o botão. Eu comprava da caselelão, transformava numa barra e revendia. E assim eu ganhei, eu consegui... Foi assim que eu consegui juntar meu primeiro milhão no World of Warcraft. Eu gastei já, porque eu sou gastador. Foi a única vez que eu consegui juntar um milhão, foi assim. Foi só com essa barra, foi só vindo nessa barra, eu só fazia a mesma coisa. Porque eu não sou especialista nisso, eu não procurei analisar muito, pesquisar. Eu consegui um milhão de golds, claro que foi há bastante tempo, até porque antes um milhão de golds era uma quantidade absurda. Mas foi a única vez que eu consegui juntar muito golds, foi só fazer essa barra, só. Hoje em dia não vale mais a pena, eu não consigo mais fazer golds com isso, então eu não faço mais golds. Por isso que eu não tenho mais golds pra comprar as montanhas. Isso aqui é só um exemplo de pequenas coisas que a gente descobre como fazer gold sem gastar muito tempo da sua vida. Eu não fico entrando na dungeon, matando boys, aí tem que vender o item. Não, eu entrava, fazia uma macrozinha pra clitear num botão, aí na macrozinha eu comprava os minérios, clicava no outro botãozinho e vendia... Não, o macro era pra outra coisa. A macro era pra transformar o minério na barra. Eu clicava no botão, aí eu pegava o minério, transformava na barra e ficava lá 20 minutos transformando, tá? Deixava 20 minutos porque eu comprava 2 mil minérios, 3 mil minérios, ficava lá 2 minutos, 20 minutos transformando, eu ia fazer alguma coisa, ia ver um fio e voltava, botava pra vender. Acabou. Tinha um lucro, às vezes, de 20 mil por dia. Fazendo o quê? Nada. Apertando o botão, tá? Então, essa aqui é só uma dicas adicionais pra quem quiser ganhar gold dentro do World of Warcraft, tá? Não é fácil, não é rápido, mas é muito mais efetivo do que ficar fazendo danos e ficar fazendo raids, tá, galera? E pra completar, porque aqui no Codex o mais importante sempre é a opinião de vocês, mas de vocês, o que vocês acham sobre toda a discussão sobre o farm de gold do World of Warcraft? Depois daquele primeiro vídeo, vocês começaram, vocês se interessaram a aprender em como usar a casa de leilão pra ganhar o dinheiro ou vocês ainda continuam achando que o melhor é farmar raids ou danos? Vocês que farmam gold, como é que vocês farmam gold? Vocês usam a casa de leilão ou vocês fazem danos, fazem raids ou fazem outras coisas? O que que vocês acham de toda essa discussão? Qual que vocês acham que é a melhor maneira de farmar gold? Fazer as raids, fazer as danos ou usar a casa de leilão? Se vocês têm alguma dica, algum truque que vocês querem dar, falar aqui pras pessoas, pra mim mesmo, que eu não sei muito bem como farmar gold, como conseguir gold ou World of Warcraft, alguma coisa que ninguém sabe, só vocês sabem, alguma dica que vocês podem dar pros jogadores, deixem o comentário de vocês aqui embaixo, que não sei sobre o assunto do Codex. Muito obrigado por assistir. Você gosta do Codex? Sabia que nós criamos um sistema de assinatura em que a partir de apenas R$ 2,00 você assina, ajuda o Codex que ganha muitas recompensas jogando com a gente? É, agora você pode. Pra participar é muito fácil, é só entrar no link. E agora, atendendo a pedidos, a gente criou uma assinatura nacional que você paga em reais. Entra no link www.padrim.com.br barra Lorde Moece. Lá você vai ver vários planos, R$ 2,00, R$ 4,00, R$ 10,00, todos os valores ajudam bastante. E ajudando, você ganha recompensas. Você pode ter esse nome no início de todos os vídeos do Codex, você pode ganhar um ranking especial na Guilda do Codex com vantagens para os jogadores, vocês podem ter uma sala com o seu nome no TS do Codex, ainda podem participar de uma live com a gente, ou escolher um jogo pra gente jogar ao vivo qualquer jogo. Tudo isso, mais importante, vocês vão estar ajudando a gente a continuar a fazer vídeos, trazer novidades, informações, guias, tudo sobre World of Warcraft, World of Warcraft Legion e todos os jogos da Blizzard. Então não perca tempo, entra no link, escolhe um do plano e ganhe as suas recompensas. Muito obrigado quem já ajuda, muito obrigado quem vai ajudar. www.padrim.com.br barra Lorde Moece. O link tá aqui na descrição.